E é isso aí, esperamos você, curta vídeo, comenta, compartilha, tá bom meus amores? Link do curso a gente deixa aí na descrição e fixado no comentário aí, espero por você e vem com a gente nessa, vem! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar, a voz de costas está no ar! Olá, prim-prim, piscos e princesas, amores e amoras, tudo bonzinho, vida com vocês? Espero que sim! Graças a Deus fofinha, eu estou como? Ótimo, ótimo, ótimo! Mais um vídeo começando no canal, que maravilha! Né, Bandinha? E aí, Bandinha, como que tá gostando hoje do canal? O que que tem, tem novidade aí pra gente? Conta! Galerinha, é o seguinte, esse vídeo tá legal, um vídeo simples, meus amores, explicativo, mas tem muita gente que não sabe disso ainda. Exemplo desse cliente aqui da loja que trouxe o quê? Esse som aqui, que ele é um som bem mais antigo pra gente fazer isso aqui. Olha só, ele quer jogar da TV dele, jogar pro som pra sair pras caixas, exatamente, ele quer fazer desse som de casa aqui, mais antigo, ele quer fazer parecido com o homem, quer usar esse som como um homem. Falou, será que é possível? Aí ele trouxe pra gente fazer isso pra ele. Por isso que eu tô falando, tem muita gente que sabe disso, mas também tem muita gente que não sabe, gente. Bora trazer essa informação pra quem não sabe, né? Galerinha, conta com o seu like, descrição e compartilhamento. Por que, Rosa? Porque é o que ajuda, meus amores, é o que sona pro canal, tá bom? Então, vidinhas que não for inscrito, quem puder se inscrever, agradeço muito de coração. Quem dá o likezinho, agradeço demais, que ajuda demais, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra não perder nosso conteúdo, nossos vidinhos que tá vindo muito por aí, muita coisa informativa, muita coisa legal, tá? Meus amores, meu link aí do curso de eletrônica básica eu deixo aí embaixo, de concerto de som também deixo aí embaixo, tá bom? Então, é os links, caso você tenha interesse, né, já fazer o curso, já começar na área, comprar multímetro, solda, né? Exatamente, o que mais? Ferro de solda, deixo tudo aí na descrição, tá? Pra vocês comprarem no meu link, quem puder, quem quiser, tá bom? Então, vamos pro vídeo, Bandinha? Bandinha, você tá tão quietinha, Bandinha. Você quer falar pra eles? Vai lá, Bandinha, fala com eles, eles vão te escutar, fala. Por favor, por favorzinho, se inscreve no canal da mamãezinha. A mamãe gosta demais de vocês, se inscreve no canal dela, por favorzinho, mamãe é muito legal. Gente, então, o Bandinha falou, tá falado, né, galera? Então, bora lá, vou mostrar pra vocês o que a gente precisa e como é muito simples esse vídeo. Bora com nós nessa? E bora dar mãozinha, soltando a minha mãozinha, bora lá? Dá mãozinha, dá, dá mãozinha, dá, se não... Bandinha, dá mãozinha, Bandinha. Desconde a mãozinha, não, dá mãozinha, ó. Dá mãozinha, dá, se não, vai lá, vem coisa linda, vem, vem, vem. Deixa eu falar pra vocês, a TV dele é daquelas TV super moderna, falei certo, moderna? Moderna, é, exatamente. A entrada de lá, meus amores, só tem a entrada cabo óptico. Exatamente, né, cabo óptico. E o som dele só tem somente RCA. Não tem pendrive, não tem bluetooth, somente essas entradas RCA. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que ele vai precisar, tá bom? E pra você também, caso você tenha interesse em fazer isso aí. Olha lá, meus amores, um conversorzinho. Do cabo óptico, né, que vai converter pro analógico do RCA. Exatamente, tá? Vai converter o digital pro analógico, né? Que é o digital, é a televisão dele, todo moderno, digital, mano. Vai transformar pro analógico, que é o mais antigo, que é esses entradas RCA. Tá? Vocês vão precisar de um conversor desse aqui, ó. Conversorzinho. Caso alguém tenha interesse, eu vou deixar no meu link aí embaixo também, tá, ó. Tem, olha aqui, ó, cabo óptico aqui. E aqui é RCA, tá bom? Porque se a gente só colocar o cabo, não vai dar certo. Se eu colocar o cabo direto, do cabo óptico pra cá, não dá certo. Tem que ter conversor, tem que converter. Tá? Então, olha só, tô com esse aqui, tá? O cabo óptico é esse aqui. O cabo óptico, que é lá da TV. O que acontece? Vamos ligar lá na TV, esse aqui. Aí, a outra pontinha que a gente vai fazer, vai ligar aqui no aparelho, olha. Isso tá bem de pertinho, vamos só colocar aqui, ó. Acha a posição, encaixou. Viu como é simples? Aí, isso aqui a gente vai colocar lá na TV. Beleza, a parte dessa parte aqui vai tá feita. Aí, desse outro ladinho, o que a gente vai fazer? Mostrar pra vocês. Vamos ligar na fonte dele. Aqui a gente vai ligar na tomada, né? Ligar na tomada. E aqui a gente vai colocar o cabo RCA, que vai vir aqui pro som, né? Aí, no aparelho, que a gente vai fazer aqui no aparelho, vai colocar aqui em vídeo. No caso, eu vou ligar aqui em vídeo, na parte da frente. Então, nas funções aqui, olha as funções. Olha aqui, ó, funções CD, né, rádio, tape, né? Aí, ó, vídeo, gaming. Aí, vou escolher a função que eu vou colocar aqui. No caso, eu vou colocar nesse aqui, no vídeo, na frente. Então, coloque em vídeo. Aperto no vídeo aqui. Beleza, vamos lá pra TV? Bora. Vamos pra prática, então. Beleza? Vamos aqui no som. Já liguei na tomada. Vamos aqui no RCA dele. RCA. Vamos ligar esse aqui. Esse cabinho aqui. Bora lá. Liga tudinho aqui, galerinha. Liga tudinho. Vamos precisar somente de dois, não vamos ligar tudo. Tá ligado aqui o RCA? A outra ponta, a gente vai aonde? No conversor. Tirar as outras ligações que eu tinha feito aqui pra mostrar passo a passo. Vamos lá no conversor? Vamos, Rose. Vamos colocar aqui, ó. Branco no branco. Vermelho no vermelho. No outro aqui, ó. Tá? Coloquei aí. Agora, a gente vai vir com o cabo óptico aqui, ó. Uma ponta do cabo óptico aqui. Liguei aqui. A outra perna dela, vamos aonde? Lá na TV. Vou mostrar agora pra vocês aonde. Vem aqui comigo. Vou até tirar vocês dos pedestais pra ficar melhor. Vem aqui comigo. E olha essa entrada aqui, galerinha. Olha aqui, ó. Digital Audio. Outs. Aqui, ó. Essa é a entradinha que eu tô mostrando pra vocês. Aí, você vai lá com o cabo óptico e conecta aqui, tá? Verifica o jeitinho, ó. Já encaixou. Beleza? Agora, o que tá faltando só aqui, somente eu ligar na tomada, né? Pera lá. A pontezinha dela. Aqui. Liguei aqui, vou ligar na tomada. Olha lá. Vou ligar aqui a televisão. Ligar aqui a TV. Verifica que já tá saindo o álcool. Não tem no álcool. Deixa eu mexer a antena aqui. Já sai no som aqui, galerinha. Tá vendo? Aí, meus amores. Pra não sair... Deixa eu mostrar aqui agora pra vocês uma coisa. Então, você vai ter que entrar pro som. Sair apenas no som. E você não ficar utilizando os dois sons pra não atrapalhar, né? Às vezes tá saindo da televisão e do som. Não, não. Você vai lá no sistema de som. Controla esse botãozinho aqui, ó. Sistema. Sistema. Aí, vocês vêm aqui, ó. Em áudio, tá? Vocês entram agora em áudio. Deixa eu passar aqui. Áudio. Ok. Vocês entram em áudio. Você vai ter que ir aqui, meus amores, ó. Em alto-falante. Né? O alto-falantezinho aqui desenho do som. Aí, vocês vão em alto-falante. Tá desligar, tá? Tá ligado. Se tá ligado, vocês vão lá e ligar, meus amores. Tá desligado, na verdade. Tá ligado, tá saindo som na TV e no aparelho. Aí, você quer desligar. Aí, você vai lá no desligar e aperta o ok, tá bom? Pra desligar o áudio da televisão. Olha lá. Tá saindo aqui na TV e tá saindo som, ó. Aí, ó. Tá saindo na TV e no som. Aí, pra não ficar com dois, vocês vão lá e desligam, ó. Desligado. Vai sair apenas aqui na caixinha. Olha lá, ó. As caixas aí, somente o som. Olha lá, ó. Só tá. Aqui, eu coloquei no computador, ó. Exatamente, meus amores. Da jogador, ó. Joguei no computador, né? Da TV. Vocês viram aí que dá certo, né? Colocar um jogão. Quer jogar? Joga aí, ó. Tipo cinema. Tiro. 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 Os carros voando. Exatamente. Muito legal, né, galerinha? Olha lá. Hum, show de bola. Galerinha, deixa eu falar pra vocês que fazendo isso, né, tirando o áudio da televisão, deixando apenas pro som, o que acontece? Economiza muito mais os alto-falantes da sua TV, né? Exatamente. Gostaram do vídeo? O vídeo foi esse. Contam com o seu like, inscrição, compartilhamento. Qualquer coisa, estou aqui embaixo. Meu Pix fica aí pra quem puder, né? Continuar ajudando. Pra quem é novato e não sabe. Essa loja onde eu estou, meus amores, está à venda, a questão de herança, essas coisas, brigas, né? Quem puder ajudar, qualquer valor pra mim sair daqui, ter algum galpãozinho pra colocar essas coisas, né, meus amores? Uma lojinha, alguma coisa pra mim só ensocar lá, né? Porque eu não sei quanto tempo vou ter que ficar aqui ainda. Se é rápido ou vou ter que sair logo, né? Ou vai demorar. Não sei. Questão de justiça já. Então, galerinha, meu Pix tá aí pra quem puder ajudar, tá bom? Beijo, meus amores, meus amores. Que torça de Deus. Beijo seu coração. Tchau, tchau. E é isso aí, vem com a gente nessa. O link a gente deixa nos comentários fixados e na descrição, tá bom? Vem com a gente nessa, conto com você, deixa seu like, comenta e vem com a gente. Vem! Vem! Vem!